Música Durante cerimônia realizada na sede do Parlamento em Florianópolis, a Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadão catarinense para o empresário Delton Batista. Nascido no Rio de Janeiro, ele mora em Santa Catarina há mais de 30 anos. Formado em Economia pela Universidade Regional de Blumenau, Delton Batista da Silva, fundou em 2017 uma das mais prestigiadas consultorias de gestão empresarial do sul do Brasil, além de ser sócio de uma empresa de investimentos em startups e projetos inovadores. Desde 2020, é presidente do LIDE em Santa Catarina, maior grupo empresarial multissetorial do país. Delton Batista também é conselheiro vitalício da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. A concessão do título de cidadão catarinense foi proposta pelo deputado Antídio Lunelli. Pessoa de família origem muito simples, um homem muito estudioso, e por todos os locais onde exerceu a função, sempre levando a formação, a educação, o empreendedorismo, eu quero dizer que é mais do que merecido. Por opção, e agora oficialmente me sinto aí super legitimado para defender esses mesmos valores em todo o Brasil, porque Santa Catarina é um pouco desse Brasil que dá certo, esse Brasil que tanto nos orgulha. Então, muito feliz, emocionado com a minha família aqui presente, amigos, colegas de profissão, de trajetória de tanto tempo, mas principalmente que compartilham comigo esses mesmos valores, esse mesmo sentimento. Obrigado. 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 Obrigado.